E como vai a sua saúde mental? Meu nome é Arthur Danila, eu sou médico-psiquiatra e a convite da Casa Tegra eu venho aqui para falar com você um pouquinho sobre a importância da gente cuidar bastante da nossa saúde mental. Esse ano nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio que marcou muito a decisão da ginasta olímpica Simone Biles de interromper suas atividades para focar na sua saúde mental. E essa é uma temática muito importante que tem ganhado muito espaço. Fica aqui também o convite para que você pense e reflita como está a sua saúde mental e como você pode melhorá-la. Alguns sinais e alguns sintomas que eu trago para que você possa refletir se em algum momento você estiver vivenciando isso, para que você possa procurar ajuda especializada. Sinais como, por exemplo, um entristecimento um pouco mais pervasivo, ou seja, uma tristeza mais persistente ao longo do tempo. Além da tristeza também, a diminuição ou a própria perda da capacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas. Além disso, mudanças no seu padrão de apetite, no seu sono para menos ou para mais sono, na sua diminuição da própria atividade sexual, enfim, são alguns sintomas adicionais que podem te fazer procurar ajuda e também não esquecer que há alterações em relação a peso no corpo, cansaço, fadiga, diminuição de concentração também podem ser vistas em quadros, por exemplo, depressivos. Então, a campanha do Setembro Amarelo, que foca na prevenção ao suicídio, tem uma missão muito nobre de ajudar todos nós, enquanto sociedade, a evitarmos o suicídio, que é um desfecho psiquiátrico desfavorável e evitável, prevenível. E a melhor prevenção é, em primeiro lugar, conversar sobre esse assunto, daí a importância da campanha do Setembro Amarelo, e depois também ajudar as pessoas que estão perto de nós, e nós mesmos, se a gente estiver sentindo, a procurar ajuda o mais rápido possível. Ficam aqui algumas dicas para que você possa colocar em prática desde já e ter, então, uma saúde mental melhor. Em primeiro lugar, faça atividades físicas. Em segundo lugar, alimente-se adequadamente. Em terceiro lugar, durma bem. Em uma sociedade que cada vez menos dorme, mais consome conteúdos, é muito importante a gente ter um momento de pausa para restaurar o nosso cérebro, para que ele possa funcionar bem no dia seguinte. E depois, algumas técnicas que podem te ajudar a manejar um pouco o estresse, como, por exemplo, a prática da meditação e práticas também de mente-corpo, como, por exemplo, o pilates ou o yoga. Além disso, obviamente, evitar o uso intensivo de substâncias tóxicas, como, por exemplo, o cigarro, o álcool ou mesmo outras drogas. E, por fim, mas não menos importante, a manutenção de relacionamentos saudáveis. Viver com pessoas próximas com quem a gente se identifique, com quem a gente troque boas relações, ajuda muito a gente construir uma saúde mental melhor em sociedade. Viver com pessoas próximas com pessoas próximas com pessoas próximas.